O de cruz se erigiu Ela um dia voiu Como em prima de vir Um leitor Mas contempla essa cruz Porque dela Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz Temo o rei e o avô proclamar Vivarei eu também minha cruz Até por uma coroa tocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao qual o ar humilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Temo o rei e o avô proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Essa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar o perdão Eu me alegro Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz 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 Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma porta da glória de Teu Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Por que tu vida sobre as ondas do mar? Quando Cristo o caminho abriu Quando força do José Contra as ondas lutar Seu amor a crente quer revelar Solta o cabo da aná Toma os remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro será Trevas vem te assundar Tempestade no mar Da montanha o Mestre te viu E na tribulação E na tribulação Ele vem socorrer E na tribulação Sua mão Bem te pode suster Solta o cabo da aná Toma os remos nas mãos E veja com fé em Jesus E na pegareza com fé em Jesus E em tão tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro será Podes tu recordar, maravilha sem par No deserto o povo faltou E o mesmo poder ele sempre será Hoje o mundo não falhará Solte o cabo da nau Toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será Quando pedes mais fé Ele ouve ou crê Mesmo sendo em tribulação Quando a mão te rober O teu ego te irá Sobre as ondas poderá andar Solte o cabo da nau Toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será Pois com ele seguro será Amém Tchau 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 E lavados com roupas que dão alvação Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alvo que a neve ser Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas Que nos provam o quanto Ele amou Eis nessas chagas pureza Para o melhor pecado Pois bem mais alvo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alvo que a neve ser Se nós a te confessar E seguirmos E seguirmos na Tua luz Tu não somente perdoa A purifica também Oh, Jesus Sim Sim Todo pecado Que maravilha de amor Que maravilha de amor E seguirmos na Tua luz O Senhor da Seife está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no céu vão chorando Sem a salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atenta ao teu mandar O profeta Deus se aproxima Considera-se um pecador Mas o fogo santo que o questiona Torna útil para o seu Senhor Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atenta ao teu mandar Muitos são os que vão respirando Sem ter a esperança de ver Deus Vai depressa lhe anunciando Que Jesus o leva para o céu Fala Deus, fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atenta ao teu mandar Breve os trabalhos Breve os trabalhos serão vindos Benção com os servos Benção com os servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindos Essa glória espero alcançar Fala Deus Fala Deus, fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atenta ao teu mandar Cristo já nos preparou O monja que nos preparou E agora nos convida a cear Conselho é este lunar Que quão grande Deus te dá Vem fome do tua alma saciar Vem-se-á Vem-se-á o Mestre Chana Vem-se-á Mestre Chana Mesmo hoje tu te pode saciar Os pães multiplicou, a vida o transformou Em fome tu a Jesus vencerá Esqueci os lutará, sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão E Jesus que os convida, seja vir Vence-a, o mestre chama, vence-a Mesmo hoje tu te podes saciar Com os pães multiplicou, água e vinho transformou Vem fome em tua Jesus vencerá Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar Pois o vinho sem mistura ele dá E também dá vida ao pão, que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vence-a, o mestre chama, vence-a Mesmo hoje tu te podes saciar Com os pães multiplicou, água e vinho transformou Vem fome em tua Jesus vencerá Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou, lá no céu irá ser E a santa luz Vem fome em tua Jesus vencerá Vem fome em tua Jesus vencerá Vem fome em tua Jesus vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Pouco os pães multiplicou Água e vinho transformou Vem fome em tua Jesus vencerá Pouco os pães multiplicou Água e vinho transformou Vem fome em tua Jesus vencerá 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 O de cruz se erigiu, dela um dia fluiu, como em prima de vir, com leitor. Mas contemplo essa cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, temo o rei e o avô proclamar. Vivarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Desta glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao colar e humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, temo o rei e o avô proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Nessa cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus para dar o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, temo o rei e o avô proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma porta da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, temo o rei e o avô proclamar. E varei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Oh, por que duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força do Zé, contra as ondas lutar, seu amor a quem te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remo nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Trevas vem te assuntar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te viu. E na tribulação, Ele vem socorrer, e na tribulação, Ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remo nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Podes tu recordar, maravilha sem par, no deserto o povo faltou. E o mesmo poder, Ele sempre será, pois o mundo não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remo nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Quando pedes mais fé, Ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão te poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderá andar. Solta o cabo da nau, toma os remo nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Pois com Ele seguro será. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vivo está, vivo está.